olha aí turma beleza tamo aí hoje sabe o que que eu tô fazendo motofrete fazendo um carreto haha moleque fazendo um carreto né meu a crise né a vida tá difícil então a gente tem que aproveitar aí todas as oportunidades então vou fazer esse carretinho hoje aí pra não ganhar nada é zoeira mano vou ali buscar o carro do meu sogro tô com a senhora ju aqui na garupa né senhora ju ou senhora tá não sei o que vocês preferirem então vamos aí fazer esse carretinho né tio esse carretinho aí que vai me trazer muita coisa cara muito dinheiro vou ganhar só que não não dá nada é mano estamos aí pra isso estou de folga pra isso ela queria ir de carro né eu falei não ela vai chover eu falei não sou de açúcar aí partiu de motoca esse sol tá saindo aqui ó acho que faz cinco dias que não sai um sol desse mano então você tem que aproveitar não é um solzinho aí ó que leve abra e abra e abra e abra e acordei tarde hoje em onze horas agora acordei eram as oito e meia todo dia mas tá suave está suave abre porra e abre porra setinha tio e difícil né mano fazer o que né é que vocês não entendem cara tem uma série de alguns anos de carro que sai sem seta então o cara não é que o cara não liga aqui não tem tem ligado que é zoeira né então então o Vamos aí, berrando como sempre Megafone trincando De barulho Daí vocês viram, né? Eu falei que sai sem seta, é mais um Siena Tá vendo? Esse carro sai sem seta, cara Falando pra vocês Vocês não acreditam em mim? Não, não, não Você morar perto de rodovia É da hora, porque você sai de casa Já chegou Sai, chegou Andei o que? Andei quase Dez quilômetros agora? Quanto tempo? Quase nada, meu Tá com o que aí? Tá com uns três ou quatro minutos? Foda, né? Ou não, né? Legal, né? Vamos descer aqui Fica ligeiro porque os caras gostam de colocar radarzinho aqui escondido Nessa rua aqui tem um lugar É uma loja, uma oficina, um bar Chama Moto Aventura Vou mostrar pra vocês aqui É aqui, ó Cheio das motos aí sempre Aí, ó, mais um Da série Tô sem Seta Tá fechado lá, então não adianta nada Correr lá pra frente, né? Fica aqui de boinha Obrigado Cheguei a abrir logo Essa é uma das esquinas mais famosas de São Bernardo Os Três Postos Eu não sei por que Três Postos, né? Por que será? Eita Ah, fechou, caralho E aqui tem radar, não dá pra passar Então vamos fazer aqui, ó Joga aqui, ó Fica aqui escondido, né? É Entra nela? Entra nela? Obrigado Obrigado Fechar o vídeo aqui Não esquece do like Se inscreva no canal Sempre Dá tchau Valeu, turma Fui Tchau